O vírus estava circulando desde novembro, se estima que desde novembro ele estava circulando. Então já tinha milhões de pessoas, milhares, milhões de pessoas contaminadas. E aí começam a aparecer os casos sintomáticos. Porque uma coisa importante que a população saiba é que 99% das pessoas que vão ser contaminadas pelo vírus não vão ter sintoma nenhum. Mesmo jovens assintomáticos representam risco aos mais velhos, justificando assim a necessidade do isolamento social. Isso é uma força da natureza, é uma história natural da virose. Ela só regride quando a maioria da população está contaminada. E a maioria não vai sentir nada. Não se assultem porque vai aumentar muito o número de casos. Até porque o Ministério está conseguindo mais kits para fazer exame e tal. Não tem problema, vai aumentar o número de casos. Quando chegar no ápice, na terceira semana de abril, começa a cair, porque a maioria da população já está imunizada. E aí essa é a história natural de todas as epidemias virais. Depois o presidente sugeriu, na contramão de todas as evidências científicas e de todas as recomendações médicas, que as restrições, as circulações de pessoas adotadas até aqui são exageradas. Não tem como parar o mundo. Quanto tempo vai ficar parado? Fica todo mundo em isolamento, ninguém faz nada e o vírus desaparece? Não, o vírus está ali. Está sendo instilado um medo na população que dificulta, inclusive, a ação. E que cria esse tipo de... Cada governador, cada gestor público quer fazer uma coisa mais radical que o outro, é feito uma nada, para poder dizer que está fazendo alguma coisa para a população. E não está adiantando fechar a escola, não adianta, não diminui os casos. Essas medidas pirotécnicas de fechar tudo não diminuem uma morte em nenhum caso. A epidemia vai seguir o curso dela. E vai terminar nessa data que eu estou te dando, independente de estar fechado a escola ou não. O número de casos suspeitos deu um salto aqui no Brasil. Eu acho que é mais fácil a pessoa morrer atropelada no parque, atropelada numa rua aqui do Brasília, do que morrer de coronavírus. Coronavírus vai ter um número muito baixo de casos fatais. Mas a maioria das famílias brasileiras já tem uma pessoa com vírus. Estatisticamente já tem. Se fechar em casa, ela vai contaminar todo mundo. Foi o que aconteceu na Itália, na Lombardia. Eles começaram a fazer a quarentena, triplicou o número de casos. Doze dias depois, tinha o triplo de casos por dia, por dia. Caso nove por dia. Não funciona isso aí. Não funciona. O que tem que é seguir o bom senso da medicina, da epidemiologia, tomar os cuidados. Sempre estar lavando as mãos, sempre manter essa distância, uma distância de um metro, no mínimo um metro de distância. Mas existem algumas, algumas obras de comunicação que estão só reverberando o tempo todo. A gente vai viver! Obrigada. E aí